na nossa sociedade, quer dizer, a forma de se relacionar, talvez nós ainda não saibamos como é que ela vai ser. Nós temos que estar preparados e permitir essa fluidez de comunicação entre a sociedade. E aí, a comunicação entre a sociedade, também nessa questão das compras, eu sou, e aí é outro setor, mas eu reclamo muito porque eu sou um comprador de telecomunicações de larga escala e comprador de equipamentos de telecomunicações de larga escala, por que eu não posso comprar um serviço que vai me dar de ponta a ponta com roteador, com tudo junto, quer dizer, eu tenho que comprar roteador, eu tenho que gerenciar roteador, minha rede é uma rede complexa, então por que eu não posso comprar um serviço que me garanta a banda daqui até lá e o resto é problema no meu fornecedor? Não, hoje eu compro os pedacinhos e tenho que trabalhar com tudo isso, é um monte de gente operando e quando cai, às vezes, a gente tem lá três salas de controle, que é quando se fala com a sala de controle das operadoras, começa a guerra de quem é o culpado, onde é que está o negócio. Quando eu tenho um imposto de renda, a operadora entende o ANS como circuito no ar, que circuito no ar pode ser um circuito limpo ou cheio de sujeira, que eu tenho que ficar derrubando, então eu fico derrubando o ANS deles porque o meu é a declaração de imposto de renda recebida, o meu ANS, então o dele é no circuito no ar, mas se o circuito dele está congestionado de tráfego sujo, de DDoS, eu sou obrigado a derrubar, porque eu não vou ficar aqui prejudicando o meu ANS. Então, nós poderíamos ter outras relações comerciais, aí eu concordo com vocês, poderia se pensar em vários setores, mas que a gente tivesse um trato de níveis de acordo de serviço que chegasse ao usuário final e não ficasse entre nós, às vezes aqui entre comprador e fornecedor, numa guerra e o usuário final não está nem aí e às vezes recebe um mau serviço independente se esse mau serviço é culpa nossa ou culpa de A, B ou C, mas o que interessa é o serviço que chega na ponta e não quem é o culpado. Então, eu acredito que a gente possa sim evoluir muito nesse sentido.